Bom, além de Rennie Rambo, quem mais? Shed Nichols. Shed, cara. Por que Shed Nichols, que foi o grande troféu de Shed Nichols, foi Ronnie Coleman? É indiscutível. Renato, eu queria antes falar uma coisa aqui, pra gente dividir pra galera, porque há um entendimento da seguinte maneira. Existe nutricionista, Cris Aceto, existe coach e existe o guru. É que mais ou menos... O guru é o que faz tudo. O Cris Aceto, pra mim, ele não é um nutricionista, apesar de ser a profissão dele. Pra mim, ele é um coach, porque o Cris, ele prescreve os hormônios. Então, mas eu falo assim... Ele só não mexe com o treino. Isso, é isso que eu falo. O guru, ele mexe com o treino. O Rennie já mexe com tudo. Com tudo. O treino, a nutrição e o... E a parte hormonal. Ele tem um sistema nele, que é o FST7, né? O Rennie. Sim. Tanto que até o Tami gravou um DVD com ele. Eu tenho esse DVD. Caramba, que legal. O Instagram do Shed Nichols. O Shed, ele rompeu barreiras, né? Ele trouxe o Mass Monster no mais alto nível da história. É, o Shed fez uma diferença porque ele pegou os maiores da época, da década de 90. Ele fez os maiores. Nasser, Paul Dillette, Monty Coleman, Flex Willian. Todo mundo era dele. Literalmente, ele fez os maiores. Cris, Comer. Da onde saiu o apelido? O Colt da Morte. Porque ele tinha um apelido que rondava como Colt da Morte. Dallas McCaver estava na mão dele quando morreu? Então, na verdade, o que eu vi numa entrevista é que ele já não estava trabalhando mais. Já tinha basicamente umas semanas. O Nasser... Ou meses. Ou dois meses, não sei. O Nasser tinha 13 anos que não trabalhava com ele. E a galera ainda atribui a morte do Nasser a ele. Cara, 13 anos é muito tempo. E outra, né? Foi malária, né? Nada a ver. Uma coisa muito comum onde ele estava, né? Ele estava na Tailândia, cara. E uma coisa legal de falar também. Porque na época... Nem eu sabia dessa, hein, Julião? Na época? Nem eu sabia dessa. Foi malária aquele dia. Foi malária, foi. O Nasser morreu de malária? Foi malária, cara. Faltou a vacina, né? Não sei, porque... Eu sei que para entrar na Tailândia, você tem que ter a vacina obrigatoriamente. Estranho. Então, o negócio do Dallas, ele já não trabalhava mais, mas eles conversavam ainda. E ele deu um depoimento. O Chad Nichols deu um depoimento falando que o Dallas tinha procurado ele, perguntando sobre o remédio Epo, né? Que é um remédio, enfim... EPO? EPO, né? E ele falou, cara, é um pouco perigoso e tal, não sei o quê. Mas ele falou, mas quantas semanas que pode usar? E ele falou, cara, não aconselho, acho que... Aí ele falou o tempo lá, que agora eu não lembro, né? E ele falou, mas você acha que se usar tanto tempo... Não, porque um amigo está querendo saber. A verdade é que não era o amigo. O amigo, né? Era ele, né? Porque ele era um pouco acelerado de algumas coisas, né? E foi achado uma tal uma lista lá que falaram que era tudo do Dallas, que não era. Era um de mais dois atletas das coisas lá que tinham. Eu achei essa imagem aqui, não vou colocar para a galera, mas... É. Essa daqui, né? Isso, 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 isso. Isso aqui fala que é a lista de... É. Tipo, era uma lista de compra, não era um ciclo, entendeu? Caraca. Era uma lista de compra, mas era bastante coisa. Até porque... Bom, mostra pesado mostrar, Renato. Não, pode mostrar. Pode. Até porque... Mas também isso é especulação, né? Tem gente de especulação. É, especulação. Não prova nada que esse era o ciclo dele. O que a gente sabe sobre o Dallas McAver é uma única coisa. Ou seja, que ele era... Ele era over total, porque senão ele não teria tido tantos problemas como ele teve. Eu vou falar a verdade para vocês. Por essa lista eu não estou vendo nada demais. Não, não. Não tem como. Essa lista está um absurdo, pelo amor de Deus. Não. Olha ali, ó. Sustanon, 1250 MG. Mais suspensão, 1400. Mais anantato, 800. Mais trembolona, cetato, 1400. É absurdo. Entendeu? Mais trembolona de ação longa. Vai o quê? Umas 10 mil. Uma. Até o próprio Encrylex. Olha a quantidade de Encrylex, Julião. Meu Deus do céu. É porque os caras tomam... Uma grama de primo, 100 miligramas de estanozolóide. Não tinha articulação. A articulação dele devia ser seca até o talo. Nandrolona... A nandrolona é para manter irrigada ali, né? Tem uma grama também. Eu, na verdade, não duvido dessa tabela. Também não duvido, não. Eu não duvido. Ó, Masteronda, 700 miligramas. A luz testinha ali, ó. Sabe o quê? 40 miligramas. 40 miligramas de a luz testinha? Se os caras aqui você bota 30 miligramas de abre o bico, só a luz testinha? Isso aí é lista para um cara. Olha o T3. 75 miligramas no dia. Três vezes ao dia, de 25. Aí é de um cara só. De 25, né? Nem 12,5. Isso aí não é de três caras, não. É, foi o que falaram. 70 sem o IEPO. Ó, um cara que tomou 70... Tem o IEPO aí? Tem ali, ó. Julião, o que é IEPO para a galera saber? Eritropoetina. Aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue dramaticamente. Tanto é que os atletas que mais usam são ciclistas. Triatletas. E triatletas. E acontece o seguinte. Acaba a prova, enquanto não acaba o efeito do produto, eles continuam no cardio. Por quê? Viscosidade, Renato. O sangue engrossa demais. Viscosidade. Muito, muito, muito. E sangue grosso é um perigo para o atleta. Então, se ele parar, o coração não vai conseguir bombear. Mas aí ele aumenta a capacidade de você não ter aquela liberação, aquela sensação do lactato durante o exercício. Então, tipo... Ele vira o super-homem. Diminui a sensação de lactato. Ele fez de 75 a 100 e poucas repetições que eu fiz, eu fiz a fazer 300. Eu fiz centinados. O Andreas Muzer combinava isso com anestésico. O Andreas Muzer tomava isso. Ele combinava com anestésico que vinha... O Nubaína. O Nubaín, que é um derivado do... É um parente da... Como é que chama daquela droga lá? Heroína. E esse problema da... Ele combinava EPO com anestésico para retardar ainda mais a fadiga muscular. Exato, para conseguir fazer mais repetições. Para fazer mais repetição. Só que o choque na fibra é igual, só que você está dopado. Entendeu? Por isso que ele tinha aquela quantidade de fibra e aquela densidade. O negócio é muito hard. É muito hard. Era muito acima da média. Ô, Júlio, para três atletas, para mim essa lista aí não... Seria o quê? Um uso praticamente... Na verdade, eu acredito que o Chad falou isso para livrar um pouco a memória do Dallas. Para três atletas ali não é nada demais. Ali eu acho que era de um cara, que aí seria exagerado. Então, mas aí que está. Eu no Kuwait, se um cara usar essa quantidade de droga em um mês, ele está no hospital. De tão forte que são as drogas lá. De tão forte que são. Não é humano uma quantidade de drogas dessa dentro de um organismo de drogas originais. Olha, eu vou te falar uma coisa. Sim, eu vou te falar uma coisa. Mas aí eu lembro do Regan, quando estava no Kuwait. Ele saiu de lá porque o coração dele explodiu. Essa dosagem de trembolona que eu já vi. Então, você viu aqui, meu querido. Então, isso. Não é isso. Isso, eu sentado, eu já vi o cara fazer. Aqui tem. Aqui tem muito disso. Só que o que eu afirmo para você, Tinho? Que se essas drogas fossem originais, essa pessoa estaria no hospital ou morta. Isso. É subdosado. Entendeu? Então, assim, esse tipo de questão, eu tenho certeza que aqui a gente ainda tem muita gente que não foi parar no hospital porque usa os produtos subdosados do Paraguai, principalmente. E além da subdosagem, tem a qualidade do sal. Exato. Então, por exemplo, você tem um sal de 98% de pureza. O cara foi lá e determinou 98% de pureza. Ok. Só que esses 98% de pureza, de trembolona mesmo, às vezes só tem 45. Ou menos. 40, 35. Aí, dessas 35, o cara tinha que colocar 100mg, ele coloca 50. Isso. Então, você está falando de 50 de um sal que tem 35%, tem 10mg ali. É. 15mg ali. Exato. Só que aí você vai no quite, o cara pega um sal indiano que tem 99,8% de pureza grau USP, grau farmacêutico. USP, para quem não sabe, é a farmacopéia americana. Grau máximo de pureza. E aí, o cara dilui ele na proporção exata, utilizando 100mg e fazendo o fator de correção. O que é fator de correção? Calculando a concentração do sal e compensando essa diferença. Se tiver menos, ele pesa para mais. Para mais. Aí você tem 100mg exatos. Contra 15mg do outro. Não, não dá. Aí o cara quer fazer o shot dos 3ml que ele fazia no outro. E aqui o brasileiro ainda fala, não, vou tomar mais um pouquinho para garantir, porque eu sei que é subdosado.